Você tá grávida, precisa fazer a mala da maternidade e não sabe nem por onde começar? Eu vou te ajudar nisso hoje. E aí, tudo bem com você? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, primeiro que vocês me pediram muito, que é sobre a mala da maternidade, tá? Eu vou te mostrar tudo que eu tô já preparando pra malinha da Débora, que chega em breve, né? E também, se você tá em busca aí de ajuda pra montar a sua malinha de maternidade, essa é a hora que eu vou te mostrar tudo que eu já pesquisei, tudo que a maternidade me passou e que eu também achei, assim, conversando com outras mamães, né? Já que eu sou mãe de primeira viagem, conversando com outras mamães, eu identifiquei que, de repente, não era tão necessário ou que era melhor levar por precaução, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês hoje como é que eu tô montando a malinha da Débora e também a minha, né? Porque isso é muito importante. A gente não leva só a malinha da maternidade do bebê, a gente tem a malinha da mãe e a malinha do papai, tá? Então, eu vou falar sobre essas três hoje. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa mala linda, tá? Que é da Débora, ó. Deixa eu virar ela aqui pra vocês verem a inteira. É uma malinha assim, ó. Ali embaixo tem os pezinhos, tá? E aí, aqui ela tem as alças. Ela vem com uma alça grande também, se eu quiser colocar ela pra carregar de lado. Essa malinha linda daqui é da Luna Baby Bolsas. Eu vou colocar o nomezinho deles aqui. Vocês podem procurar o site, o Instagram, né? Eles atendem todo o Brasil, tá? E enviam pra todos os lugares. Essa mala eu achei a coisa mais linda de todo o mundo. E, gente, eles fazem com o bordado que você quiser, tá? Eles personalizam. Então, se você quiser, eles botam o nome da criança aqui, né? A cor que você quiser. E eles fazem também não só mala de maternidade, mas mochilinha pra você levar as coisas do bebê depois. Nessecea. Várias coisas muito legais pra você poder montar, né? Mala de maternidade ou uma mala de viagem. Porque o que eu achei mais legal é que essa malinha também vai servir muito depois pra viajar com a Débora. Ela é bem grande, bem espaçosa. Primeiro, gente, olha esse detalhe. Essa coisa mais linda do mundo. Essa menina já é muito perua, gente. Nem na sua, já é muito perua. Olha, tem um pompom, tá? E tem um chaveiro com o nome dela. Eu achei isso fantástico. Agora vamos ao interior da mala. Pra gente identificar o que é necessário levar. Primeiro, eu queria falar pra você que assim, é sempre importante você verificar qual a maternidade que você vai ter, né? Qual a maternidade que você pretende ter seu filho, tá? Porque lá eles costumam ter uma listinha do que você precisa levar, né? Essas listas às vezes são meio exageradas, né? E às vezes não, tá? Eu já peguei a lista de acordo com a maternidade que eu vou ter a Débora, né? E uma coisa que eu sei que eles dão lá, tá? Tanto que eles não colocam na lista, por isso é importante você ver a listinha da maternidade, eles já dão todo o kit higiene, tanto pra mãe quanto pro bebê, tá? Então assim, o que você precisar de lenço umedecido ou mesmo algodão com aguinha pra limpar o bebê, eles dão, né? Eles dão todas as coisas pro primeiro banho, né? Eles têm... aí eles pedem pra eu levar só escovinha e pentinho, tá? Então eu até tô levando algumas coisinhas, mas não tô exagerando nisso. Eles têm toalha pro bebê, né? Eles têm toalha pra mãe, eles têm kit de higiene pra mãe. Então isso tudo eu perguntei e como eles já têm, eu não preciso levar, tá? Porque a ideia é como se você estivesse indo pra um hotel, né? Digamos assim. Então você tem que pensar em todas as possibilidades, o que você pode precisar pra tomar um banho, pra dar um banho no bebê, pra fazer a troca e que eles possam não ter. Então aqui dentro, a primeira coisa... Aqui na partezinha de fora, tá vendo? Deixa eu virar aqui pra vocês. Na parte aqui de fora, eu coloquei a capa da almofada de amamentação, tá? Que essa almofada de amamentação já vai ficar junto com a malinha separada porque eles pedem pra levar. Eu acho que deve ser bacana mesmo, né? Você tá ali naquela coisa, começando a amamentar e tal, não sabe direito, a almofada pode ajudar, tá? E um saco pra roupa suja, né? Lindo os olhos. Um saco que ele é impermeável, tá? Mas a gente pode ser qualquer saco que você tenha, né? Um saquinho ziplock desses de cozinha, desde que seja impermeável, né? Pra você trazer a roupa suja do bebê. Isso tá aqui, já separadinho na parte de fora, né? Deixa eu virar aqui assim. Isso daqui, gente, é a coisa mais linda do mundo que a gente compra pra ela. Que é... Sabe aquele embrulha bebê? Eu não sei exatamente o nome que você dá pra isso. Mas é uma casinha, assim, que você bota o bebê dentro, né? Aquece o bebê, vira tipo uma manchinha. Só que é um saquinho pra você enfiar o bebê. E esse daqui é de tubarão. É um tubarão. Que quando você bota o bebê, parece que o tubarão engoliu o bebê. Ai, eu achei essa coisa mais linda e a gente comprou pra ela. E além de tudo, é rosa, né? Então, ela provavelmente vai usar isso aqui se precisar, se tiver muito frio. Ou até pra sair da maternidade, tá? Então, tá separadinho aqui. O tubarão, ele tá por cima. Aí aqui, o que que eu fiz? Primeiro, eu separei todos os kits, os looks, digamos assim, que ela vai usar, né? Já deixei tudo separadinho, tá? Dentro de saquinhos. Eu sou uma pessoa muito prática e muito simples, assim. Eu não gosto de muito frufru. Então, assim, tem gente que gosta de usar esse tipo de saquinho, né? De tule com rendinha pra colocar os looks, tá? Eu acho que ele ocupa muito espaço, né? Então, eu não quis usar, tá? Mas é uma opção sua, claro, né? Isso daqui você encontra em qualquer lojinha de bebê, sabe? Qualquer lojinha de roupa de bebê, eles vendem. Saquinhos pra organizar a mala da maternidade, né? Eu tenho muito desses aqui, ó. Pra quando depois eu precisar organizar outras coisas dela. Eu gosto desse tipo aqui, que é tipo um saco zip-lock, né? De cozinha, só que ele é translúcido. Ele não é transparente, tá? Ele é leitosinho, assim. Ele é mais impermeável, mais grossinho. Gosto muito dele. Também comprei em lojinhas de coisas de decoração de casa, sabe? Bem prático. Eu tenho vários dele, mas como ele ficava grande pro tamanho da mudinha de roupa, eu resolvi não usá-lo. Eu usei mesmo, sabe o quê? Aquele saco de cozinha. Aquele saco bem simplesinho de plástico, tá? Que eu consegui fechar, botar uma etiqueta, deixar ele meio, apertei assim, mexer ele tipo a vácuo, né? E ele tá aqui sem ocupar muito espaço dentro da mala. Então, esse foi o saquinho que eu usei pra organizar os looks, né? O que que eu fiz? Eu peguei um saco um pouco maior pra botar o primeiro look dela, né? Que é tipo aquele primeiro, o primeirão, assim, que no berçário eles trocam, né? E depois ela vai tirar fotinho e tal. Então, ele é uma coisa mais rosa, claro, né? E aí ele tem... Eu tô levando sempre pra cada mudinha de roupa, né? Nesse caso aqui, ó, ele é completão. O que que é completão que a gente chama, né? É isso aqui, ó. Demorei a entender isso, tá? Completão é assim, é o macacãozinho. Que fica por fora. Aí embaixo desse macacãozinho, como ela acabou de nascer, né? A gente coloca uma calça, tá? E coloca também um bórezinho, né? Esse daqui tem até uma golinha que fica por fora, assim, super bonitinho e tal. Então, por baixo desse macacão vai o macacão, o bórez e a calça, tá? Aí, pra cada mudinha de roupa, sempre que você montar uma mudinha de roupa, até a maternidade pede também pra você fazer isso, colocar um parzinho de luva e um parzinho de meia, tá? Eu coloquei também, tem uma touca, né? Que vai aqui junto, ela tá separadinha. E eu botei um lacinho, né? Porque se, sei lá, vai que ela não precisa da touca, a gente bota um laço, roça. É que a touca, ela está bordando, porque eu fui bordar uma coisa especial na touca dela. Vocês já podem imaginar o que é, né? Depois eu mostro. Quando ela nasceu, eu vou mostrar, tá? E aí, esse conjuntinho fica aqui. E ele tá já com a manta específica dele. Esse conjuntinho, no caso, ele tem uma manta específica. Então, já tá aqui tudo dobradinho junto. Eu botei num saquinho separado, pra saber que é a primeira muda de roupa. E aí, agora tem todos os outros looks, né? Se você tiver parto normal, você provavelmente vai ficar muito pouco tempo na maternidade. Mas se você tiver uma cesariana, talvez você fique um pouco mais de tempo. Então, normalmente as maternidades pedem seis kits de roupas completos, tá? E eu, sinceramente, quando conversei com todas as mães e tudo mais, elas me disseram, né? Que assim, não precisa disso tudo de roupa, tá? Mas é sempre bom levar o kitzinho, né? Até porque não vai fazer mal a ninguém. Depois, quando você chegar em casa, você usa aqueles looks em casa. Todo mundo falou pra mim assim, Priscila, ela vai nascer em pleno verão, no Rio de Janeiro. Já tá quente a beça. Imagina no dia que ela nascer. E por mais que seja um recém-nascido, não precisa de tanta roupa assim, né? Isso foi o que mães que não são de primeira viagem me disseram. E eu acreditei. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou levando o conjuntinho de roupa dela, tirando esse primeiro aqui, que é um pouco mais quente, todos os outros não são tão quentes assim, tá? Eu não coloquei essa coisa de body, calça e mais um macacão por cima. Eu fiz um conjuntinho mais básico. Body de manga, tá? Calça, né? Ou com pezinho, ou tendo uma meinha pra colocar. Botei luvinha, botei toquinha, né? Botei um laço também, porque ninguém é de ferro, né? Vai que não precisa da toca, tá? E pra todas as roupinhas, tem sempre ou um coelho pra enrolar ela, que é aquela manchinha um pouco mais fina, ou uma manta mesmo, quente, bem quentinha, tá? Então, assim, eu não acho que minha filha vai passar frio, sinceramente. Então, o que que eu fiz? Eu montei os kitzinhos, tá? Então, dentro de cada kitzinho... Deixa eu abrir esse daqui pra mostrar pra você. Tá vendo que quando eu botei ele num saquinho mais simples, ele fica bem pequenininho e não ocupa muito espaço dentro da mala? É por isso que eu, particularmente, não gosto daqueles pacotes maiores, tá? Então, aqui dentro eu coloquei. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ah, gente, lembrando, né? Tudo que tá aqui dentro, que já tá dobradinho e tal, tá lavado, assado, esterilizado, né? Porque isso é muito importante, tá? A roupinha do recém-nascido, ela tem que ser super, super, super limpa, né? Tem que ser esterilizado. Depois eu faço um vídeo sobre enxoval pra vocês ali e conto alguns macetes que eu fiz pra lavar a roupinha dela, toda a roupinha dela, tá? E eu também estou de mão limpa pra mexer nisso tudo. Então, ó, conjuntinho, né? Tem aqui um bode de manguinha, tá? Eu boto até a manguinha assim pra frente pra saber que é de manga, né? Uma calça, essa calça aqui, ela tem pezinho, tá? Então, a princípio, você não vai precisar de uma meia, mas, de qualquer forma, né? Eu botei uma meia junto, tá? Então, tem bode, calça, meia, luvinha, né? O recém-nascido, ele perde muito calor pelas extremidades, pelo pé, pelas mãos, né? Então, é sempre bom ele estar bem aquecido. Botei uma toquinha, que combina com a roupa, tá? E um lacinho, porque vai aqui. E aí, todos os kitzinhos foram formados assim, tá? Os kitzinhos de roupa dela, assim, estão todos nos tons de rosa, cinza ou branco. Então, ó, todos conjuntinhos, assim, já formadinhos, né? E todos eles têm os mesmos tons, assim, de rosa, cinza ou branco. Por isso, foi fácil de colocar duas mantas, tá? Duas mantas quentinhas. Aí, pra elas, eu resolvi colocar um packzinho organizador, porque ficava mais fácil, ocupava bem o espaço e dividia bem na mão na mão. A maternidade pede pra levar duas mantas e eu achei um número bem razoável. Aí, aqui, tem um outro packzinho que eu coloquei, que tem os coelhos, tá? Eles pedem três coelhos, eu tô levando quatro. E esse coelho, ele é legal pra você já fazer aquele charutinho com o bebê, né? Deixar ele bem embrulhadinho. E caso esteja frio também, caso ela possa passar frio em pleno verão carioca, tá? Eu tenho o coelho, ainda dá pra colocar a manta por cima. E aqui também, no cantinho, tem vários paninhos de boca, né? Pra limpar leite, essas coisinhas. Outra coisa que eu estou levando. Eu sou prevenida, então, eu resolvi levar um pouquinho mais de roupa, tá? Além dos kits já formados, eles pedem pra levar isso também, tá? Extra, né? Que são meias extras, luvas extras, ó. Primeiro, fraldas de pano. Leve várias, eu tô levando cinco, tá? Porque isso aqui você vai usar pra tudo, né? Pra secar o bebê depois do banho, pra limpar alguma coisinha, pra limpar a boca, pra botar no ombro das pessoas que querem pegar o bebê quando vem na maternidade. Então, leve várias, né? Tô levando aqui mais três pares de meia que eles pediram pra levar sobre essa lente. Mais três pares de luvinha, tá? E também, tô levando mais, assim, três bórezinhos. Porque aí, como eu botei tudo de manga, eu tô levando um bórezinho curtinho. Porque se ela for que nem ela, ela vai ser calorenta. E ela vai precisar. Tô levando mais laços, né, gente? Porque, menina, tá? E tô levando também duas calças pra combinar com os bórezinhos que eu tô levando. E tô levando, caso, né, eu necessite colocar alguma coisa por cima da roupinha dela, já que eu tô levando só bórez e calça, né? Caso necessite, eu tô levando uns macacõezinhos. Desses que você coloca por cima da roupa. Que coisa mais linda, meus olhos. Então, gente, tá de bom tamanho, né? Tem gente que ainda pede mais coisa na mão da maternidade, não há necessidade, tá? Sinceramente. E aí, tô levando aqui uma grande necessaire, digamos assim, com as coisinhas de banho dela, né? Apesar da maternidade dar tudo, eu achei melhor levar pelo menos um basicão, tá? Isso daqui eles pedem pra levar, que é uma escovinha bem maciazinha, porque o couro cabeludo do recém-nascido é muito moinho, né? Um pacote de fralda, tá? Eles pediram pra levar um pacote de fralda tamanho RN, né? Também cortador e lixa de unha. Eu não sei se eu vou ter coragem de cortar ou lixar a unha dela assim que ela nasce, mas eu tô levando, né? É pomada, lenço umedecido e também uma espuma de banho pra recém-nascido, que é uma coisinha que você substitui o sabonete e o shampoo, tá? Você usa essa espuminha e limpa ele mais facilmente. Então, tô levando todas essas coisas, tá? E é isso que vai dentro da malinha dela, tudo separadinho aqui, já em packs e tudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho, deixa eu tirar esta mala daqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a mala da mamãe, porque a gente também tem que deixar a nossa mala já pronta, tá? E de preferência com as roupas do papai também, porque tadinho ele é gente e ele vai dormir no hospital também, né? Então, o que eu tô colocando na minha bolsa, na minha mala, tá? Um chinelo, tá? Já me disseram que o pé incha muito quando a gente tá na maternidade. Então, um chinelo mesmo, Havaiana, que dá pra tanto ficar com ele no quarto, quanto pra tomar banho, né? Caso eu não goste do chuveiro. Uma roupa pra sair da maternidade, tá? E uma coisa muito importante, essa roupa pra sair da maternidade, ela já tem que ser algo aberto, que você consiga amamentar o bebê, porque você vai sair amamentando, né? Então, pode ser que você precise ali, tipo, ah, tomei banho, troquei de roupa, vou embora. Ih, o bebê precisa mamar. Então, precisa ser bem fácil de conseguir abrir. Eu tô levando um macacãozinho, que tem uma abertura aqui na frente. Então, vai ser bem prático pra amamentar. Gente, isso daqui são coisas que falaram que eu tenho que levar, né? Então, eu tô levando as duas opções, absorventes noturnos, né? Porque depois do parto, enfim, você sangra. E aí, eu tô levando tanto a opção do absorvente noturno, quanto dessas roupa íntima descartável. É tipo uma calcinha fralda pra adulto, tá? Então, dizem que isso aqui é super confortável e que você vai tá, enfim, né? Depois de parir e tal, você tá meio assim, que é muito mais confortável usar isso aqui. Então, tô levando um pacote desse e um desse. Eles dizem que eu vou levar um ou outro. Tô levando os dois. Eu sou uma pessoa prevenida, né? Então, aqui, nesse saquinho, eu tô levando as calcinhas pós-parto. Assim, normalmente, eles indicam que você compra uma calcinha um pouco maior do que você tá usando no final da gestação. E bem confortável, assim. Não precisa ser aquelas imensas e tal. Quanto a cinta, eu não estou levando porque a minha médica não recomenda. mas, converse com o seu médico. De repente, você quer levar, né? Eu tô levando quatro calcinhas, tá? Eu não devo passar mais do que dois dias no hospital. Então, eu tô levando quatro. E tô levando também sutiã de amamentação, né, gente? A gente lá já vai ter que trocar o sutiã pelo sutiã de amamentação. Então, já comprei, já lavei, tudo bonitinho. Tô levando aqui toda a parte de lingerie. Ah, e aí botei num saquinho separado porque talvez, enfim, não seja eu que vou mexer nessa mala e eu vou precisar... Ah, pega ali naquele saquinho, pega no outro e tal. Escolta o cabelo, ninguém é de ferro. É, absorvente de seio, tá? Tô levando aqui, tipo um pacotinho. Eu só coloquei ele solto aqui dentro da necessaire. Um pacotinho de absorventes pra caso o leite comece a vazar. É, camisola, tá? Camisolinha de amamentação. Eu tô levando duas, né? Uma com manguinha um pouco maior e essa daqui é com camiseta e short porque vai tá muito calor. Eu não sei como vai estar o meu humor e nem a questão do calor. Então, eu achei melhor levar as duas opções. E uma necessaire onde eu tô levando as minhas coisas mais básicas, tá? Por mais que a maternidade ofereça todo um kit higiene eu achei melhor levar as minhas coisas, tá? Então, eu tô levando tudo em tamanhos reduzidos, né? É, sabonete pequeno, pasta de dente pequena, sabe? Tô imaginando que eu tô indo, tipo... Ah, tô indo pra uma pousada. E aí eu quero usar o meu shampoo, o meu creme, né? O meu pós-banho, sabe? Meus cremes e tal. Uma pomadinha dessas que você usa no bico do seio caso ele comece a rachar na hora da amamentação. Então, é importante você levar já. Esse é o momento de levar, tá, gente? Um lencinho de remover maquiagem porque provavelmente vou estar maquiada quando chegar na maternidade, né? Então, tá aqui. E uma coisa, gente, que eu uso em tudo quanto é lugar e que, de repente, pode me ser necessário. Eu odeio luz pra dormir. Então, eu uso tapa-olho. Eu tô levando um tapa-olho dentro da minha necessaire. Tá? Desodorante, frio dental, pasta de dente, cola de dente, essas coisinhas, né? Isso daqui é legal você levar também um pro papai. Ele precisa levar a mesma coisa que você. Vocês estão indo passar noites dentro da maternidade, né? E aí, claro, algumas mudas de roupa que você pode levar, de repente, na sua própria mala ou fazer uma malinha separada pro pai. Um pijama pra ele dormir lá e muda de roupa pra ele ficar com você nesses dias onde vocês vão dormir dentro da maternidade, né? E se você é uma pessoa que presta atenção no vídeo e não anotou nada, não sabe ainda direito quais as quantidades levar ou o que levar, fica tranquila porque eu separei pra você uma checklist de mala de maternidade. Tanto pra você quanto pro bebê, tá? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link pra baixar essa listinha, né? E poder bater aí com a lista da sua maternidade, ver se ela tá de mais, ver se ela tá de menos e fazer sua malinha certinha, tá? É muito importante que a gente já deixe a mala de maternidade pronta a partir de 35 semanas, né? Porque pode acontecer do bebê vir antes, né? E aí você vai ter que estar preparada. Essa malinha tem que estar pronta pra você sair de casa assim possível e não esquecer nada, não ter que ficar mandando ninguém na sua casa depois. Então a lista é muito importante. Não deixa de baixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E me diz também nos comentários se você gostou, se você colocou alguma coisa diferente na malinha do seu filho, se você está programando pra fazer a sua e ainda não sabe direito, se tá na dúvida, se tá pensando em colocar mais alguma coisa. Divide aqui com a gente. Eu também sou mãe de primeira viagem, hein? De repente pode ser que eu nem use nada disso e depois eu venho contar pra vocês. Mas a listinha a gente segue e ajuda muito a gente a não ficar em dúvida e a não gastar muito tempo tentando montar todo esse quebra-cabeça dentro da mala. Um beijo e até o próximo vídeo.